Mas aí Deus me trouxe aqui pra te dizer nessa noite, eu não vou tirar nada, mas como assim Deus, como assim, porque o Senhor não vai tirar? Porque tu vai passar por cima, noite, tu vai passar por cima, Deus tá dizendo, se o diabo entrar, tu vai passar por cima, é Deus dizendo, eu não vou tirar nada, porque tu vai passar, pra tu ver que tu é capaz de passar, que eu sou na tua vida, que eu sou na tua história. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E o que você vai dizer? Estarei com ele na angústia. Glória. Aleluia. Vou ficar perdido, irmão, essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nos momentos de angústia, Deus estará contigo. Aleluia. O que é momento de angústia? É o momento que soltar você e mais ninguém. Mas aí tu olha pro lado, e Deus está lá pro lado. Aleluia. Aleluia. É o teu momento mais difícil da tua vida. Aleluia. É o teu momento mais difícil, onde você só chora. Onde você não sabe mais fazer nada, é só choro. Ai, mas Senhor, eu vou entrar em depressão. Deus tá dizendo, no momento da angústia, eu restarei contigo. Porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus, aleluia. Ele não mente, Ele é verdadeiro. Então, se Deus disse, eu estarei contigo. Fica tranquilo. Até no momento de angústia, Ele estará contigo. No momento de felicidade, Ele também estará contigo. Deus tá dizendo, em todo momento, eu estarei contigo. Eu estarei contigo nessa noite. Aleluia. Deus tá dizendo, pra vida dessa noite, eu estou contigo. Não desanime, não pare, não desista. Deus tá dizendo, é só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Porque eu tô no comando, eu tô vivendo no barco. E se eu ter na frente, pode se levantar mar. Tempestade, vento. É Deus dizendo, você vai chegar do outro lado. Glória. Lembra que eu tava nessa noite. Eu quero profetizar na tua vida. Aleluia. Eu profetizo nessa noite. Aleluia. Que o inimigo vai se levantar. O vento vai vir. Aleluia. Mas tu vai chegar do outro lado. Glória. Você vê, você vê. Você vê na sua noite. Glória. Você vai chegar do outro lado. Glória. Glória a Deus. Porque a diferença entre a gente dirigir e a gente querer pegar a frente do barco, é diferente quando o Senhor está na frente do barco. Glória a Deus. Mas qual a diferença quando a gente já está na frente do barco? Porque é como eu sempre falo, a nossa vida é como um barco no meio do mar. Já viu os marinheiros assim no meio do mar? Eles já estão indo lá. O tempo pode estar bom. Mas quando eles estiverem lá no meio, o tempo pode mudar nem o limite. E quando o tempo muda, as ondas começam a vir, os ventos começam a vir. Aí ficam todos desesperados, sem saberem o que fazer. Mas você está dizendo, quando eu estou na frente é diferente. Quando eu estou na frente, tu pode até estar no meio do mar. As ondas começam a se levantar, o oito começou a vir. Mas pode ficar tranquilo. Porque se eu estou na frente, eu tenho o poder de acalmar a tempestade. Eu tenho o poder de acalmar a tempestade na tua vida, nessa noite. Deus está dizendo, nessa noite, toda a tempestade, todo o vento, Deus está dizendo, fica tranquilo. Vai passar. A glória, Deus está dizendo, essa noite, vai passar. Por quê? Porque não é pra morte, mas é pra honra e glória de Deus nessa noite. Se coloca de pé, quase nove horas, a glória é encerramento de campanha. E aonde Jesus estava, o milagre aconteceu. E Jesus já está aqui nessa noite. E Ele já está aqui pra nos ensinar e pra fazer milagre. E Ele já está aqui nessa noite pra nos ensinar. Eu estou com você. Glória a Deus. Eu quero que nesse momento, você abrisse sua mão. Aleluia. Estenda as tuas mãos. Vamos orar, você que tem fé. E através dessa oração, o Espírito Santo vai te visitar. Glória a Deus. O Espírito Santo vai te visitar. Você que pode, fecha os olhos. Começa a falar com Deus nessa noite. Aleluia. Mas fala com fé nessa noite. Porque o Espírito Santo vai operar milagre. Como glória. Aleluia. Para a mental funda aí, vás. Deixa Deus te usar. Como glória. Aleluia. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Neste momento, meu Pai. Eu apresento, meu Pai, todos os teus filhos, ó Pai. Diante da tua presença. É o Espírito Santo. É o encerramento de campanha, Senhor. É o Espírito Santo. Vem neste momento, meu Pai. Eu sei que o Senhor está aqui. Vem neste momento, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor. Vai te encontrar, meu Pai. Essas vidas, meu Pai. Que estenderam as mãos nessa noite. Essas vidas, meu Pai. Que estenderam as mãos, meu Pai. Para falar contigo, meu Pai. Espírito Santo. Para que eu creio, meu Pai. Para que eu creio, Senhor. Enquanto oramos aqui, meu Pai. O teu Espírito vem sobre este lugar. O teu Espírito vem sobre esta casa. Aleluia. Segue. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Deus está aqui hoje. Deus está aqui hoje. Oh, glória. Deus. Eu te peço nessa noite, meu Pai. Começa a passar em vida, sai hoje. Começa a passar em vida, hoje. Porque aqui tem que ter gostado. Tem adorador. Tem adorador. Oh, glória. Visita, 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 visita. Oh, glória. O anjo do Senhor pousou aqui hoje. Oh, glória. O anjo do Senhor pousou. E vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Deus. Vai caminhando aqui. Vai caminhando aqui, Jesus. Vai caminhando aqui hoje. Vai caminhando aqui hoje. Glória. 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 Eu sinto a presença do Nazareno. Eu sinto a autoridade de Deus aqui hoje. Glória. Oh, glória. Oh, Deus. Oh, Deus. Começa a pegar a vida aí. Deus começa a tocar hoje. A glória é certa. Na caiva. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Deus, Deus Peça a autoridade, meu Pai Sobre a tua igreja Peça a autoridade, meu Pai Sobre os teus filhos hoje Porque eles vão sair daqui entendendo, meu Pai Que o Senhor é com eles Que o Senhor é quem cuida Glória, glória Vai passando aqui, Jesus Vai passando aqui, Jesus Caminha, 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 caminha Caminha, caminha, caminha Deus está começando o teu raio Eu sinto a presença dele Eu sinto a graça dele aqui Vai, 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 vai Glória, glória Caminha, caminha, caminha Que o Senhor é aqui, Jesus Meu Deus, meu Deus Deus está passando aqui, Deus está passando aqui Deus está passando aqui Deus está passando aqui, oxe Aleluia Deus, Ele está Passando aqui, oxe Passando aqui, oxe Oh, aleluia Oh, aleluia Olha aí Deus está visitando o coração quebrado aqui, oxe Vamos logo Vamos logo Deus está visitando o coração quebrado aqui, oxe Meu Deus Para confirmar que é Deus, Deus Entra nesse coração agora, meu Pai Coloca as tuas mãos, meu Pai No coração aquebrantado, meu Pai E arranca pra fora, meu Pai Tudo que o diabo colocou Tudo que o diabo colocou E o Espírito Santo Passa, passa, passa Passa, passa Passa nessa mão Senhor, venha também Por seu rosto Carabaça 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 Aleluia Carabaça Carabaça Deus Deus está aqui, Deus está aqui Deus está aqui hoje Carabaça Deus está aqui hoje Obrigado.